Um passo a passo para fazer a silagem de milho. Foi solicitado por uma telespectadora do Rio Grande Rural. E a nossa equipe foi buscar a resposta com o técnico Carlos Todeschini. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Taquara, linha Passo do Mundo Novo, propriedade do Sr. Cláudio Berghold. Para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de faxinalzinho, aqui no Rio Grande do Sul, a Sra. Roseli Meisner. E ela quer saber como fazer a silagem caseira a partir do milho. E quem vai responder? A dúvida técnica da Roseli é o extensionista da Emater em Taquara, Carlos Todeschini. É contigo, Carlos. Todeschini, então, explica para a dona Roseli, a nossa telespectadora, que fez a pergunta técnica, qual é o ponto para a colheita do milho para poder fazer a silagem? Dona Roseli, uma boa silagem se faz com a colheita do milho com 60% de umidade aproximadamente. Ou seja, traduzindo em palavras práticas, quando eu colher o material triturado e eu apertar e ele desagregar, ele não ficar amontoado ou agregado, é porque nós já estamos no ponto de umidade ideal, que equilibra a melhor situação de proteína e também de energia, que é um ponto desejável a ser buscado numa boa silagem. Ou, se não, o estágio do grão também. Ele tem que ser um grão pós-leitoso, ou seja, o grão já no estágio farináceo, ou seja, o grão duro. E aí é o momento apto a colher o milho para dar uma boa silagem. E me explica uma coisa, Carlos, por que a necessidade, do ponto de vista nutricional, desse ponto exato para a colheita? Porque aí nós vamos ter o balanço ideal de energia, o balanço melhor de proteína, e nós vamos ter uma facilidade de todo o manejo, evitar que nós tenhamos, por exemplo, uma umidade excessiva, se ele for colhido antes do ponto, e aí ter problemas na fermentação. Ou, se ele for muito avançado, nós teremos uma perda muito grande da quantidade de proteína. Por isso, esse estágio de 60%. É quando ele firmou o grão, ou seja, quando ele chegou ao estágio farináceo. Esse é o ponto ideal da colheita. E após a colheita, após o triturado, o material tem a fase, então, da compactação. Sim, a fase da compactação é fundamental, porque ela me dá as condições para a fermentação da silagem. Ou seja, eu faço uma boa compactação, eu cubro com uma lona plástica, eu agrego ternas bordas em cima para que não tenha entrada de ar, porque a fermentação da silagem é anaeróbica, ela precisa produzir o ácido láctico, que é aquilo que confere sabor e qualidade e conservação ao material para um longo tempo. E existe um tempo de resguardo ou imediatamente já pode ser usado esse material para a alimentação dos animais? Não, ele pode ser usado desde já, mas com o passar do tempo ele aumenta em qualidade, porque a fermentação láctica, a fermentação anaeróbica, ela confere um sabor, ela agrega e produz outros elementos que são muito palatáveis para os animais. Para aquelas pessoas, Carlos, que não têm conhecimento da bovinocultura, qual é a importância da silagem para a alimentação animal? A silagem é uma forma de reservar alimentos volumosos, em especial para ruminantes, em grande quantidade e garantir o suprimento, a alimentação dos animais na entre safra, nas épocas de dificuldade e também é um fator que possibilita a agregação de maquinário, que facilita a concentração e a colheita de grandes volumes de culturas, como o milho, mas não só o milho, pode ser o sorgo, pode ser a veia, pode ser a zeven, pode ser inclusive pastagens de inverno, pode ser o capim tífton, para tudo se presta a silagem. Então é uma maneira de aproveitar ele, de manter as qualidades daquele alimento no seu melhor estágio nutricional e assim poder apassar períodos de adversidade ou facilitar a alimentação dos animais com alimentos bem mais baratos, bem fáceis, todos obtidos na propriedade.